Tenta pegar um passarinho quando ele tá bem. Você corre pra pegar o passarinho e ele voa. Vai embora. Ele tem saúde, ele tá bem. Agora pega um passarinho doente. Ele se debate inteiro. Você vem e você pega ele assim, ó. Aí ele fica quietinho na sua mão, assim, ó. Um narcisista que tira de você o seu poder de voar. Se debate todo, grita, brinca, briga, xinga. Se debate inteira. Mas tá sempre na mão dele. Então a hora é agora de vocês curarem as feridas de vocês. Para que vocês realmente possam voar. E voar alto. É olhar pra dentro e falar, eu estou ferida. Desde o lado da minha infância. Estou ferida com meu pai. Porque meu pai trai minha mãe. Porque meu pai tinha vício. Porque meu pai mentia. Porque meu pai era irresponsável. Porque meu pai era ausente. Ficava na frente da televisão. Tá nem aí pra gente. Porque meu pai era irresponsável. Porque meu pai me abandonou. Ferida que você traz lá de trás. Vem me repetindo um relacionamento tóxico um atrás do outro. Isso te feriu profundamente. Só que a gente tem que olhar e dizer. Eu estou ferido como um passarinho que tá se debatendo. Eu sou esse passarinho. Só que agora eu tenho que voltar a voar. E voar alto. Eu não posso mais ficar dentro da gaiola. Eu não posso mais ficar na mão de quem me manipula.